Fala meus queridos desmantelados, vim lá na área pra trazer pra vocês a lista dos 5 melhores jogos de 2018, escolhidos nada mais nada menos do que por mim. 5! Spider-Man! Spider-Man! Cara, eu tô muito empolgado com esse jogo, eu acho que eu vou subir pelas paredes de tão maneiro que esse jogo tá. Foi ruim esse trocadilho, mas na boa, os caras decidiram pegar o melhor da jogabilidade do Batman Arkham e jogar no jogo de um dos personagens mais maneiros da Marvel, que é o Homem-Aranha. Então não tem como dar errado, você pode investir o seu dinheirinho com segurança, que esse jogo vai trazer muita alegria pra você. Esse jogo é exclusivo para Playstation 4. 4! Super Mario Odyssey! Odissei! Odissei? Odissei! Esse Super Mario é Odissei mesmo? Fala? Odissei! Odissei! Super Mario Odyssey! Esse é nada mais nada menos do que o motivo principal de fazer todo mundo comprar o Nintendo Switch. Explicitamente, algumas coisas nunca mudam. O Mario continua sendo da Nintendo e continua pulando e correndo atrás de moedinha. Porém, o jogo trouxe muita inovação, galera Ele é quase um GTA do Super Mario É muito maneiro E o mais legal é que tem um modo cooperativo pra dois jogadores Aí você pode jogar com teu amigão junto Tá eletrizante, né não, Kotoko? 3! Mega Man 11 Aí, galera, na boa Pra quem é saudosista como eu Esse jogo tá perfeito E a Capcom mandou muito bem nesse jogo, galera Apesar de achar que 2D, tipo eu Pisa no 3D Eu acho que o estilo da animação 2D Foi lindamente preservado nesse gráfico tridimensional Absurdo O visual é de partir o coração Você partiu meu coração A notícia boa que o vilenzinho vai trazer Sai pra todas as plataformas Ei, coisa boa 2! Soul Calibur Isso aqui é uns... 4! Se tu é apelão que nem eu E adora dar um pau no teu amigo Jogando um monte de magia Esse jogo é pra você Soul Calibur promete fazer um reboot Dando um gás Dando um salto de qualidade Desde o primeiro jogo até agora Então se você não conhece Não perde essa oportunidade Porque tá irado E vai sair pra Play 4 Xbox One E PC Esse jogaço de Play 4 Vai fazer a tua cabeça girar mais do que Spinner Mais do que Beyblade Sabe por quê? Porque meu irmão O bicho tá muito brabo O bicho tá muito irado Tá mais brabo do que um siri dentro de uma lata Ele tá mais grosso do que cano de passar toleta E o Kratos tá muito feroz E deve tá feroz assim Pela responsabilidade de ser pai O bicho agora tem um filho chamado Atreus Você quer apostar quanto que esse tampinha tá no jogo Só pra deixar a gente estressado Com o tanto de tutorial que eles botam pra ensinar pro menino E também pra proteger ele de monstro Mas se liga Falando em monstro Dessa vez A história toda inspirada na mitologia nórdica E vai rolar dragão zumbi E toda sorte de criaturas lendárias Pra gente dar um pá Sacou? Eu quero jogar E aí, curtiu essa lista? Tem algum jogo que eu não citei E você tá louco pra ver a gente falando aqui? Deixa aqui nos comentários Quer que a gente faça a gameplay desses jogos? Deixa aqui nos comentários Não gostou? Achou tudo esquisito? Deixa aqui nos comentários E ó, não esquece de dar aquele likezinho aqui Pra gente trazer mais novidades pra vocês E compartilhar com aquele teu amigão, tá bom? Até a próxima E um beijão pra todo mundo! Uh!